Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu amado Filho, Ele comprou a todas as pessoas, de todo o povo, língua e nação. É por isso que nós que somos de Deus não podemos, de maneira alguma e debaixo de nenhuma circunstância, aceitar as mentiras, as propostas do inferno que querem gerar derrota na nossa vida. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, nos ensina o seguinte. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que Ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Então por que aceitar as mentiras do diabo? Você que está sendo atacado na saúde, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, lá no caçamento, lá na sua família. Você que espiritualmente se sente aflito ou oprimido, é hora de você se sujeitar à palavra de Deus, assumindo o que ela declara a seu favor e repreender toda a maldição do diabo. Não aceite estas na sua vida. Pode ter certeza. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Onde há remissão à justificação? E onde há justificação? Já não existe nenhuma condenação. Se assuma em Deus e a bênção do autor da vida será em você e com você. É por isso que hoje à noite, às oito horas, nesta sexta-feira trece, vamos repreender todo o mal que se levantar contra a sua vida com a minha família. Lhe aguardaremos. E neste domingo, três horários. Oito horas da manhã, dez horas da manhã e às sete horas da noite. Estaremos lhe aguardando. Venha e seja abençoado. E atenção, você que mora aqui no sul da Flórida, este próximo dia trinta, segunda-feira, oito horas da noite, missionário R.R. Soares, conosco aqui em Pompano Beach. Aguardaremos você. Prepare o seu coração para esse dia.